A namorada de Fernando Sastre, filho motorista do Porsche que causou o acidente e matou um motorista de aplicativo em São Paulo no feriado da Páscoa, nega que ele tenha bebido antes de dirigir. A jovem disse também em depoimento que discutiu com o Fernando após o casal sair de uma casa de pôquer porque o companheiro estava gastando muito dinheiro. A versão é diferente da namorada do amigo do motorista da Porsche. Ele contou à polícia que a discussão foi porque o empresário estava alterado e não deixou ninguém assumir a direção do carro esportivo. Os advogados de Fernando Sastre, filho, se comprometeram a entregar à polícia o passaporte, habilitação e o celular do investigado. O deputado Chiquinho Brasil...